O programa Forma veio conhecer a D&D Interiores aqui em Ribeirão Preto. Há quase dois anos no mercado, já é um grande sucesso. E agora eu apresento para vocês a Andressa Faria, que é a proprietária aqui da D&D Interiores e também é arquiteta. Andressa, apresenta o pessoal de casa o que é a D&D Interiores. Então, a D&D é especializada em tapetes, almofadas, decoração de parede, que é o All Decor, sofás também, a gente tem aqui uma linha bem interessante. Eu como decoradora e arquiteta, eu proporciono para os clientes um auxílio na decoração, levando os tapetes, levo as almofadas, vejo o ambiente, auxilio com os arquitetos e decoradores também os projetos deles. Vocês são representantes dos tapetes da Tabacol? Isso, da Tabacol. Não só da Tabacol, tem a linha dos importados, tem a linha dos personalizados também, que a gente faz sobre medida, faz a forma que quiser, o desenho que quiser, é bem legal. Um grande sucesso também, e cresce a cada dia, são os adesivos decorativos que você representa aqui ao decor. Isso, aí a gente tem toda a parte já pronta, são os adesivos menores, e tem os adesivos que a gente faz sobre medida, que é o personalizado, a gente faz o projeto, tudo direitinho. Realmente, grandes diferenciais aqui, como você falou, vocês levam também os tapetes no local, vê se combina com o ambiente. Isso, aí a gente deixa bem à vontade. Se o profissional tem já o projeto pronto, a gente auxilia no projeto, senão a gente faz para ele também. A Adriana é a gerente aqui da D&D Interiores. Adriana, conta para o pessoal de casa a grande promoção, que é o saldão de tapetes da Tabacol, com preços de fábrica, tem que aproveitar. Realmente, está valendo muito a pena, os tapetes estão a preço de fábrica, a gente tem condições especiais para pagamento, a gente está com uma variedade bem grande na linha de tapetes Tabacol, com várias opções e medidas, e ainda com a facilidade de a gente poder levar até a sua casa para fazer a demonstração. E além dos tapetes Tabacol, a gente também está com a linha dos tapetes personalizados, que são tapetes que podem ser feitos na medida que vocês precisarem, e realmente o preço também é muito bom. Então, vale a pena conferir. Venham aproveitar, conhecer, venham conhecer a D&D Interiores, também aproveitar o saldão de tapetes Tabacol, até o dia 5 de setembro, aqui na D&D Interiores, que fica na rua Inácio Luiz Pinto, 306, no caminho do Ribeirão Shopping, o telefone é a Adriana. 3621-2373 e 3234-2022. Venham conhecer D&D Interiores, aqui em Ribeirão Preto. D&D Interiores, aqui em Ribeirão Preto.